Perfec! Vambora, vambora aqui! A gente precisa de muito pra se divertir. Fala galera, tá acontecendo com vocês? A VLJ indo embora ali ó, já já a gente vai dar um rolê lá na pista, aqui no Track D. Aqui ó, gostar pra vocês, Track D aqui no Racing Track, aqui ó. Inscrito no canal, tamo junto. Rapaziada, tamo tudo junto aí ó. Track Dzão rolando debaixo de chuva. Eu não vou gravar o Track D em si, as baterias que de longe fica ruim. Essa câmera aqui, o zoom não é tão bom. Mas depois eu vou entrar na pista com o EJ8. Deixa aquele seu like e vambora. Rapaziada, esse é o EJ8 que eu tô falando do Wesley aí. Tá automático esse carro ainda, vai vir um projeto muito brabo nesse carro. Qualidade é demais, colocou isso a Aero ontem. Escape automático, roda de SI e a gente vai rodar nele. Vamos dar um rolezinho. Passou mal ou não né bebê? Não, tu tá tomando. Não dá como, tu pode cair mais rápido. Assado. Cheiro bom né, cheiro de assado. Que assado. É isso mano. Redondinho velho. Porra, automático né pai. Chegou minha vez. Tá aqui ó. Vambora rapaz, vambora. Vai gravar conteúdo de Honda. Só segura aí. Deixa ele ir pra gravar conteúdo, ele tem o canal de Honda. Vai parceiro, vambora. 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 Vem comigo, deixa o like, se inscreve no canal O canal dele vai estar na descrição Quarto carro O projeto desse carro é do amigo do Astro Vê se eu ando com ele lá também E vambora, vamos dar um rolezinho e ver como é que é Partiu! Aqui é a pista aqui do lado Está aqui na entrada Tem um limite de carros para entrar Claro, é um cartódromo É um radicart propriamente Mas a gente faz aqui um track day Seria o Hot Lap, o nome na verdade é Hot Lap Tá sabendo legal Esse é track day Hot Lap é quando você triga pela melhor volta Ah tá, entendi, não sabia Então tipo assim, track day é livre, não é ninguém contra ninguém Hot Lap é quando se compete por alguma coisa E é quem faz o menor tempo Não é igual a Fórmula 1 que é quem chega primeiro É quem faz o menor tempo da bateria toda Entendi, entendi Então galera, corrigindo Nossa pista aqui hoje é track Mas é uma pista de kart, mas a gente tem o limite de carros Para não dar nenhum tipo de cartuzão São 12 ou 14 carros Normalmente em cartódromo É de 10 a 14, o máximo Agora se você for um autódromo Aí você só consegue correr por até uns 20 carros Ai sim Mas vamos embora, vamos embora Quando entrar aqui eu volto aqui com vocês E vamos embora Aqui tá igual ligeirinho, mano Vamos que vamos, galera Fazer uma volta completa Fazer duas voltas para vocês Vou curtir e depois eu gravo o final Geralmente é quantas voltas que dá Vai dar uma... Vai dar uma... Uma 10 mil de voltinhas Vamos embora Vou deixar o Elio agora brincar aqui Que eu vou ficar só gravando, galera Vou comentando alguma coisa para vocês E vamos que vamos E já tá muito automático na pista, hein Nunca andei aqui na Aldeia da Serra Vou tentar mostrar para vocês aqui um pouco, tá galera Vou saculejar porque não tem jeito Pegando no parabéns, vamos embora E vamos que vamos Olha a galera ali, ó Onde eu tava ali, ó É isso, vamos que vamos Aqui ele chega a 100, né Estão a 80 80 Vamos ver na retinha ali quanto dá Galera, olha essa curva aqui, ó Olha como é que o carro tem em chão, galera Aro 17, pneu de SI Ó Vamos embora, vamos embora Atrás do carro de faculdade, hein Vambora Aí, ó Vai sair, vai sair Não, sai não Deixa eu passar O que vamos Mostrar para vocês aqui um pouco do painel Segurando aqui, galera Na porta aqui Porque fica mais fácil para apoiar E a imagem fica menos tremula, né Ó Tem Peugeozinho 306 Lindo carro do amigo, ó 306, golzinho Tem Astra Tem muito carro legal também, galera Muito carro que se compete, né Ó O que mata aqui No caso seria essa reduzida aqui, né Mas isso aí vem Projeto Cavintão nisso tudo aqui Ó o golzinho, galera Golzinho do amigo Aqui na frente Golzinho vem andando Vem na minha frente Deixou passar Vamos que vamos, ó Ó A galera lá, ó Tô até o talo, galera Muito bom, mano Muito bom Achei que fosse ter mais rolamento, ó Pra ser bem sincero O carro é muito no chão Aí, galera Cara, que legal Que legal Gravar um pouquinho aqui A minha reação Achei que teria mais rolagem, galera De carro seria, ó Não tô rolando tanto, ó Não sei porque eu conheço o carro, né Sei o limite do carro Mas É muito gostoso Muito gostoso Faz isso aí Uma experiência pra vocês aí, ó Que legal, ó É J8 automático, galera D16 1.6 Sem tudo pra cabalinho Que legal, cara Pissar, né, mano Por isso que ele não tá com a suspensão preparada Que eu tava falando com ele aqui Só tá com mola JJ É isso, mano Essa curva aqui é gostosa, ó Repara vocês aí, ó Aqui pega tudo, ó Ó, ó Cara, o carro É impressionante, mano É impressionante Galera Comenta aí embaixo Calma aí Que agora eu virei, né Que agora eu também fui abusado Fiquei solto aqui no carro Comenta aí embaixo agora Se eu devo trazer o EJ8 Prata O meu pra pista Deixa aqui no comentário Comenta aí Vê se eu tenho que trazer ele pra Pra gente botar pra andar Vou ser bem sincero Eu sou bem cagão com esse carro Ele sabe o motivo A gente sabe Porque, porra, eu esquece Mas A gente pode trazer Que da hora Que da hora Muito show Muito show Vou pegar um pouquinho aqui na traseira Pra vocês terem uma noção Em busca do golzinho Em busca do golzinho Em busca do golzinho 2-0 Falei todo flipiado, mano Ó Vem que vamos Vem, golzinho Não tem jeito, galera Apesão Manual Comandinho bravo Mas não tem curva, hein Ó, ó, ó É, galera Esquece, mano Os cupezinhos aqui, mano Os rondeirinhos aqui, ó Olha a nossa Manda no 100 de noites aí, ó Ih, vamos comendo tudo, hein Vem aqui fora Puxa a pista Cadê o golzinho? Sumiu Galera, aqui é tudo brincadeira Pelo amor de Deus O que vale aqui dentro Lá fora Todo mundo é amigo Cara, muito rostudo Porra, eu tô impressionado Como esse carro tem chão Ó Vou mostrar um pouquinho por fora Essa era falta da mil Aqui, ó Puta que pariu aqui Segurando, puta que pariu Vamos embora Ó, galera Carro original Oh, caralho Muito bom Foi da hora andar no EJ8 dele aqui Automático Nesse carro vai vir um projeto Todo em K20 E, pô, foi muito legal Tá acabando a bateria, ó Tá saindo da pista Tá muito bom, né, galera Muito bom, muito bom Moleque Não esperava tanto Ou até... Depois eu tiro o capacete Vai tirar já Vai ser difícil tirar com a mão, o que? Peraí É possível? Acho que não vou conseguir, não É aqui, ó Puxa esse aqui Puxa aí, pode puxar aí Aí Eu não esperava tanto do EJ8, galera Não esperava tanto de como é o carro Sinceramente, na pista O rolamento de carroceria dele é mínimo É mínimo E olha que o nosso carro é molão, né? Não tem Ainda é um carro mole Não tem barra Não tem bucha de PU Não tem suspensão Ele tem amortecedor preparado Mola JJ Que não é uma mola pra performance Uma mola pra quem quer andar baixinho Baixinha, velho É um carro extremamente confortável Mas pra pista tem muito a melhorar Cara, mas ó Fazendo 5, 5, 6 Tá bom demais Tá muito bom Automático, galera Lembra que é automático Pista molhada Molhada Não, chungiu pra caramba aqui E com passageiro Realmente, né? Todas você foi com passageiro, né? Todas eu fui com passageiro Caralho, realmente Caraca Vamos ver se depois eu dou um rolezinho no Aster, galera Daí atrás do Aster Tá aqui? Tá aí, ó Perfec Júlio, não entendi nada, filho Rondeiro é assim mesmo Chega causando tudo Esparando alarme Eita Eita, porra Vem, chabatão Vem, chabatão Segura Porra Tirou onda, mané Vem, chabatinho Vem, chabatinho Vem, chabatinho Vem de lado, garoto Vem, garoto Brincou, mano Brincou, hein? Vem, 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 vem Vem, 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 vem Porra, que onda Vem, vem, vem Olha isso, moleque Rapaziada, vamos andar nesse Aster aqui do nosso amigo Daniel Ele vai dar com a menina primeiro ali pra rodar Pra ela sentir também ali que ela nunca andou E tá aí o Asterzinho 2.0 Eita, filha Eita, filha Esse Aster, meus amigos, eu sempre indico pra performance A gente vai falar o que esse carro tem Mas aí, o Asterzinho 2.0 Oito válvulas, é nóis Galerada, já tô dentro aqui do Aster, do amigo Daniel Original, Daniel? É, de motor original, só tem escape completo e filtro explotivo Já é o básico pra andar, né? É isso mesmo O que tem que fazer é chão, mano Chão tem amortecedor impacto, mollen bag Pneu Michelin PS4 Preio de cerâmica Aerokeep, fluido de alta temperatura É, aí tem que ser, né? Galera, a gente vai dar um rolezinho agora de Aster 208 válvulas E vou te falar Andou e passou a minha medalha no 328 Que tava na minha pista em 4.5 Olha o tempo do cara, galera O melhor tempo, 50 barra 6 O Elio deve ter feito isso também, né? É, Wesley, meu Deus do céu O Elio é piloto, galera Aí, ó Muito legal esse programinha aqui, cara Lembrando que a melhor volta aqui no Aldeia Que eu já fiz Foi 49.2 Ah Só que hoje a gente tá vindo de chão molhado pra seco Molhado pra seco Naqueles dias, mano Era chão seco e calor Calor Bom, aí Que dia tá muito bom, né? Boa Tá pra caralho Que dia tá gripando pra caralho Como que vamos, galera? Vamos de GM agora nacional, hein? Carro que eu sempre falo aí Pra quem gosta de montar um projetinho Básico Como que vamos? Tira foto aí, meu parceiro Caralho, mano Como é que esse carro te desliça, moleque? Que isso? Essa curvinha aqui é da hora, galera Você acha que ela é pequenininha, mas ela, ó Do nada ela te joga pro canto Tem que tomar muito cuidado Aqui é a reta Que bom Caralho Que isso, né? Vamos empurrando o polinho TSI, hein? Ok? DGTS, TSI Nem sei mais Aqui, galera Nessa reta aqui, ó Vou andar aquela rua que eu falei, ó 90 por hora Não é a alta velocidade, galera É o jeito de tocar, ó De medir Ó, ó, ó O amigo abriu aqui pra passar Vamos ver na reta agora Quanto bate aqui de velocidade Pra vocês terem uma noção Caraca, velho O bicho sai muito de lado Aí bate 80, 90, galera Mas olha isso Olha o chão desse Asta, moleque Deixou passar Vambora, vamos que vamos Caraca Galera Como o Asta é molão, né? O Chevrolet é mole Mas ele tá com muito chão, mano Mesmo com a suspensão, né? Que você falou que ainda falta Fazer algumas coisinhas, né? O detalhe Então o carro tá bem firme, cara Não tá rolando muito, né? Isso que é legal, mano Galera, quando eu falo rolamento É você ficar igual maluco Pra lá e pra cá Claro que a gente balança, né? Não tem jeito O carona vai balançar mais É, curva de baixa, né? Curva de baixa, assim Não tem jeito Aqui é quase curva 90 graus Mas... 180 quase, né? Mas, assim O carro é muito legal Muito gostoso E, cara Aspiradão 2.0, galera De motor só filtro, cara Só filtro nesse cabo, hein? E aí? Mais nada Como o que eu falo pra vocês Não precisa de muito pra se divertir Nossa, não precisa de quase nada Vou trazer o Coupé, hein? Marcar pra trazer geral Aí eu vou estar na pista Vou ver se eu faço Pelo menos 58 Pelo menos, né, galera? Tá, galera Baixamos o tempo de pista 50 cravadas, ó Sinistro, mano Sinistro Tô até quieto pra não atrapalhar Porque, meu irmão, ó Tá baixando o tempo Tá baixando o tempo É agora, hein? Vamos ver quanto vai É agora 49,8, moleque Caralho! Vambora, vambora Vambora, vambora 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 Tudo é pista Que isso, mano? Nossa, esquentou agora Agora vai Daniel já baixou aqui, ó 4, 9, 5 Tô até curtindo aqui um pouco Que bom A gente passou a 3, 2, 8 Não, não gravei, galera Porque Tava aqui curtindo, mano A sentida dele vai vir Caralho, o carro tá andando muito, rapaziada Esse pneu é muito roubado Moleque Gruda muito, gruda muito Gostou, mano? É um prazer Tá andando com você, velho Parabéns pelo carro Qualidade demais Muito maneiro Top demais Vem de ladinho Vem de ladinho Joga, garoto Super esportivo E o GTR ali atrás Eita É, galera Já acabou o evento A gente tá indo pra casa 1h47 da manhã agora E Bombóizinho até em casa Subaru fazendo pouco barulho ali Olha, galera Olha só, gente É muito alto, né Olha o Lilianzinho aqui, ó 100 minutos O RJ8 preto A gente andou hoje O Astrinha tá aqui na frente Astra Astra É, parceiro Errorezinho Galerada, curtiram o vídeo de hoje Foi bem no improviso Eu não ia pro track day Mas decidi em cima da hora Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Comenta se vocês acham que eu devo levar o RJ8 Pra gente brincar Fazer um vídeo pra vocês Para que eu leve o RJ8 Eu tenho que fazer uma programação aqui De colocar a câmera Levar o capacete Enfim Tem que fazer uma logística legal pra ir Me perdi aqui na volta pra casa Depois daquele rolê com a rapaziada Mas Já estamos chegando em casa já Então É isso Deixa aquele seu like Pra ajudar o canal Compartilha esse vídeo Se inscreve Deixa esse like Ativa esse sininho Que você fortalece Valeu Fica com os próximos vídeos meus amigos Até lá Fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma